12 horas e 39 minutos, a gente vai logo direto ao assunto, vamos ao Crespo. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer gostinho caseiro de vó. Alô? Gostinho caseiro de vó. Uhul! Ganhou! Fala com a nossa produção, a gente vai encerrando mais essa edição do programa da comunidade. Você que tem do outro lado, um grande beijo. Quero mandar um beijo pra minha avózinha que tá acompanhando o programa com a família toda. Não sei se a gente vai conseguir colocar a foto. Tá aí a foto! Vózinha, minha tia, meu tio, minhas primas, meus primos, todo mundo acompanhando o programa. Um grande beijo pra vocês, amo! Uhul! Que coisa mais fofa, mais linda da tia, mais linda da sobria. Beijo, gente, volta amanhã. Tchau!